Ô, Jeffinho, qual foi a coisa mais incrível que você já ficou sabendo que um cego já fez? Que a gente falou de atleta aqui e tal, e a gente não tem essa referência, né? Pilotar avião. É? Conheci um cego não tem muito tempo. E aí... No avião mesmo que eu conheci, ele tava pilotando... Mentira. Não, é pra assim... Ele falou, vem pilotar comigo, cego. Sem preconceito, eu queria ser avisado. Eu queria ser avisado. Só pra eu tomar essa decisão consciente. É, vai que assim, tem um paraquedas só pra deixar segurir. É. Qual é o nome da companhia do avião que é pilotado por um cego? Essa é Gol, em mesa aérea. Anota essa aí. Aí o que acontece? O... Tem uma coisa que eu sou indignado, inclusive, vou fazer aqui mais essa denúncia, que é o seguinte. O cego vai pegar um voo. Aí você chega lá no check-in, a pessoa da companhia pega, leva o cego, passa na frente de todo mundo, bota o cego lá. Na hora de desembarcar, aí tem que esperar todo mundo descer, pro cego descer por último. Porque cego não tem horário com porra nenhuma, cego não trabalha. Foda-se o cego, deixa ele lá. Ele espera 40 minutos, pega e... Já é um absurdo tá voando. Não vai, não vai fazer nada. Cego voar cego, pra voar cego? Porra, tu não é morcego, tu é cego, o que que tá voando se tu é cego? Já tá em casa, porra, do marucu. Eu, hein, pelo amor de Deus, vai ouvir um rádio AM, jogo do Botafogo, tá dando merda, vai lá, vamos. Aí o que que acontece? Aí eu já sou indignado com essa parada, mano. Sempre acontece, eu nem peço auxílio, porque é isso, aí pede auxílio, aí os caras não querem deixar você descer. Não, porque jogou no sistema, tem que ter, tem que ter. Eu saio batendo no bengala, eu vou embora. Aí o que que acontece? Aí numa dessas, tinha esse cego lá. E eu falei, ah, o cego vai esperar, vou esperar junto com o outro cego também, não tem problema e tal. Aí a gente foi descendo, e a gente foi trocando ideia e tal, e aí ele falou que ele... Tudo começou com o negócio de pular de paraquedas, que ele tinha pular de paraquedas. Era um cego muito radical. Eu também não pulo de paraquedas nem por um cacete. Adoro milhões, não, não precisa. Só ficar na frente do ventilador, dá a mesma sensação. Você pulou de paraquedas mesmo? Você tem certeza que os caras te colocaram no avião ou botaram o ventilador fodido na tua cara? Só puxaram você na frente do ventilador, né? A gente botaram numa plataforma lá, botaram um sonoplastinho. E aí o que que acontece? E aí ele contou que ele já pilotou a viagem, mas como isso, né? Aí ele estava me explicando que... Lá nos Estados Unidos, inclusive, esse rapaz, que ele tem que o comando do avião, ele é espelhado. Tudo que o piloto faz, acontece também no controle do copiloto. Entendeu? Então, na verdade, o colega dele levou ele para ter a sensação de estar pilotando um avião. Obviamente, o que estava pilotando era o cara que enxergava. Mas como nesse avião ele é espelhado... Eu não sei se em todos é assim ou nesse específico. Então, tipo assim, sei lá, não sei como é que é um controle de avião. O cara passou um... Puxou a alavanca. Aí a alavanca do outro lado puxava também, entendeu? Então ele teve a sensação ali de estar no controle, embora não estivesse. O cara correu, um risco, correu, vai com o cego e falou... Não, vamos fazer assim. Ah, o avião dá uma balança. É espelhado mesmo. Deixa eu ver esse botão aqui, ó. Vamos ver se acontece mesmo. Solta a cauda do avião. Mas é que ela não vai, não. O avião dá uma rabiada. Deixa eu desbicar o avião. O avião dá um mergulho. Oba! Mas tem uma piada disso, né? Eu tenho uma... Cara, o negócio de avião... Eu vou, eu controlo a minha ansiedade. Mas eu não vou tranquilão como se tivesse nada acontecendo. Eu vou ali, balançou um pouco mais, eu já... Eee, cara... Aí, pô, imagina. O Matheus Ceará, Matheus Ceará, queridíssimo amigo da praça, contou uma história porque... Aí é ganância o nome de dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, gente. Tem que, tipo, entender isso. O cara foi fazer um show lá em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Aí desce em Rio Branco e ele pegou um Cessna. Os aviãozinhos pequenininhos. Que não é que aquele... Ah, o aviãozinho da Azul, da Passarela. Não, era menor do que esse. Ele diz que ele tava num... O Cessna é um Celta com asas. Exato. É um Celta que voa. Era um... Ele aqui, o piloto, atrás dele, assim. O banco dele era de costa com um piloto. E aí tinha um cara do lado e tinha um avião de quatro, cinco lugares, assim. E diz ele... Olha isso. Pô, não precisa passar por uma experiência dessa? Eu acho que não. Que o cara decolou, aí ele tava muito perto do piloto, aí o piloto falou... Ficou piloto. É pra lá, né? Ó, o cara falou, acho que é. Então vamos lá. Acho que é. O que é isso? Acho que é. Bom pra caralho. E você imagina que essas conversas devem acontecer o tempo todo dentro da cabine. E um avião que deve, pô, né? Um avião que deve balançar. Que não deve ser extremamente leve. Não, tá maluco. É aquele avião que já é de tráfico de drogas, né? É, já é um avião. Que é pra ter comediante. Exato. Pra ter cocaína. Pra ter... O Matheus Ceará, ele impediu quase 100 quilos de cocaína. Está aí nesse boliviano, tudo puto. Esse caga vem fazer graça aqui e acaba com o nosso negócio. Perdemos metade do faturamento de hoje com esse gordo aí. Calma desse pano, esse passo da... Ganancioso do caramba, vem aqui fazer show. Eu não acredito, DVD. Pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar. Você não curtiu, você não se inscreveu, não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí, manda pra alguém e vai ver o nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério.